O sábado foi movimentado na academia de tênis do Estrela do Oeste Clube. É a 12ª edição do Circuito Alterosa de Tênis, que reúne atletas de toda a região. São várias categorias que estão sendo disputadas. O maior campeonato de tênis da região centro-oeste está apenas começando. Neste sábado, segundo dia do torneio, disputaram atletas das categorias iniciante e quarta classe masculino. Somente nessas categorias se inscreveram mais de 70 atletas. A expectativa nossa é boa e o nível técnico é cada vez melhor. A gente percebe que as pessoas estão treinando cada vez mais. As disputas acontecem nas quadras do Estrela do Oeste Clube. Esta é a 12ª edição do Circuito Alterosa de Tênis. Matheus tem apenas 13 anos e quase 10 que joga tênis. Eu entrei na terceira classe para adquirir experiência e entrei na quarta já para ganhar e no juvenil também. O ano passado você ganhou, né? É, ganhei o juvenil A. Luiz disputa o Circuito Alterosa de Tênis pela primeira vez, mas traz na bagagem muitos anos de experiência. Já faz muitos anos que eu jogo tênis. Fiquei um tempo parado, retomei agora. Já participei de outros torneios do Estrela, do Divinópolis Clube, mas primeira vez na Alterosa. Amanhã tem mais disputas individuais. Os jogos terão início às 8 horas da manhã e seguem até o meio-dia. O circuito terá sequência nos próximos dois finais de semana e os campeões de cada categoria serão conhecidos no dia 30 de agosto. E você vê que para assistir as partidas, para acompanhar, vem a família, né? Então vem a mãe, o filho, o pai, às vezes o avô. Então o bacana do tênis é isso, interage todo mundo.